Aí galera, ó, isso aqui é o tanto de mangueira que tá no chão aqui, é desse Voyage, Voyage Motor AP, né? Onde a gente vai tá fazendo o que nesse Voyage? Vamos tá fazendo um negócio bem interessante, nós vamos tá trocando o carburador dele, o leite, fez a opção de tá colocando um novo, zerado, 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 e nós vamos também fazer a substituição de toda a tubulação de combustível desse carro, toda, toda, toda será trocada E com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas mangueiras, né, de combustível que passa ali embaixo do carro, pra quem já mexeu com esses carros aí antigos sabe como é que é São duas mangueiras, duas mangueiras que saem do tanque e sobem pra cá, uma é de saída, né e a outra vai ser a mangueira de retorno, sabe que esse carro, além dele ter as duas mangueiras que vêm, ele tem que vir, a mangueira pra bomba, né, pra alimentar a bomba e a outra que vai jogar pra esse desborbulhador que vai mandar pro carburador, e aqui seria a mangueira de retorno, tem que voltar aquele excesso pro tanque de combustível, então com isso a gente vai fazer o que? A gente vai tá aplicando esse tubo aqui, ó, vai tirar as mangueiras, vai passar esse tubo aqui direto debaixo do carro, direto, e nas pontas a gente vai tá colocando as mangueiras de uma melhor qualidade, onde a gente vai pegar essa mangueira aqui que ela é de 9mm, 8,5mm, né, no caso, vamos colocar um redutor, um espigão, de 8mm pra 5mm que a gente vai tá ligando no desborbulhador e tanto no tanque de combustível, o tanque desse carro ele tem um problema muito crônico, de vazar, é, aqui no suspiro, né, esse carro ele tem dois espiros, tem esse suspiro daqui e tem esse daqui debaixo, né, então, você pode ver que tá até molhado aqui, aqui a gente vai ver se a gente arruma um outro tipo de mangueira, que a gente tá colocando aqui, que tem aquela de borracha boa, porque a gente colocou uma que não deu tanto certo. essa mangueira, ela vem ligada aqui e desce aqui pra esses cantar fora, que ela vai interligada lá por baixo, então, a mangueira que tava lá era essa mangueira aqui, que lembra aquelas mangueiras de gás, né, de gás residencial, a gente vai tirar ela e vai colocar aquelas mangueiras de borracha aqui, que aí sim, esperamos resolver o problema desse carro. A gente já vem sofrendo com ele bastante, com vazamento, né, então agora eu acredito que fazendo esse serviço aqui vai ficar um negócio bacana, e não vai vazar mais. Então é isso aí, depois eu mostro o carro por baixo, pra ver como é que vai ficar.